E aí, chuchu? Tudo bem com vocês? Eu sou Natália Victoria, essas são as meninas e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! No vídeo de hoje a gente veio trazer um tema que tá em alta aqui no YouTube. Sexo. Olha o limão! Tá embaixo! Assuntos que nós mulheres conversamos entre si, que pra gente é baita natural, mas pro pessoal é um trem chocante, é um tabu. Então hoje vamos quebrar, né? Vamos quebrar o tabu respondendo um papo calcinha. O quê? Vamos começar de uma forma leve. Cadê a calcinha? Cadê a calcinha? Vamos lá então começar esse papo calcinha de uma forma mais leve. Vamos lá pra... Leve mesmo, né? Ó a freada aqui, ó. Gente, essa calcinha aqui nunca foi usada. Ah, tá? Tá pra ver o fundo. Quando eu comprei eu terminei. Não pra ver o fundo. Vamos lá. Esse prêmio não sei o que eu tô pensando. É isso. A Irene que eu sou evangélica. Eu sou evangélica. Primeira pergunta. Vocês são gados ou golpes? Ai, pode ser golpes. Mentira. O que vem assim? Ah, falou a galera. Assim, me atualiza. O que seria gado? Golpe é quando você consegue administrar os seus contatinhos ali sem se apegar. Nossa, eu sou super gada. Eu sou gada pra caralho. Nossa senhora, eu tô primeiro com a pessoa que eu conversei no Tinder e eu tava apaixonada. Já casou. Eu sou... Eu sou golpe pra alguns, mas gado pra uma única pessoa. Eu sou gada. Eu sou gado. Não, eu sou qualquer outra. Golpe. Eu sou golpe pra todos. Não, tem uma pessoa que me deixa gada. Não, eu gosto. A Paulinha é a maior gada da turma aqui. É verdade. Eu sou gada mesmo. Eu faço das palavras da avó. Eu fui gada. Sério é aqui também. Isso, eu também. Eu não tô muito ligada, mas eu acho que eu vou fazer golpe. Vamos lá pra próxima. Qual método você usa pra se depilar? Gilete. Eu faço laser. Gilete. Giletão. Giletão. Às vezes eu não enxergo mais. Às vezes fica uns ali. É, fica uns ali meio perdidos. É aquele escravo. Ai, gente. Eu depilo a cera. Nossa. Não, mas daí a menina fala assim. A alma sai. Sai o rio junto. Por que você não faz a laser? Vou começar. É que não tinha o Money. Ah, cara. O Money não faz laser. Laser é vida. É melhor, né? E você, Irene? Qual método? Eu não depilando. Eu não pego três anos. Nossa, Deus. Dá pra achar um índio, né, Irene? Dá pra achar um índio. Dá pra achar um índio. Bom, o problema é da minha pepeca. E tá tudo bem, gente. Muito da pepeca de vocês, que foi da minha. Tá tudo bem. Eu adoro fazer trancinha. Bred, trancas. Bred. Eu não tenho culpa, né, se meu parceiro gosta de procurar. Você pintou de ruivo ou não? Cala o Johanna, não é? Lá embaixo. Ela quer detalhes. Você pintou? Oh, você vai. Ela juntara. Eu quero. Eu não tenho pra pintar. Gente, eu vou mostrar pra gente. Eu vou mostrar pra gente. Bora, Irene. Não, deixa eu mostrar. Não tô mentindo. Caramba, Irene. Mostra. A gente quer ver. Vai sair o Tarzan no cipone, irmão. Não, eu vou ver o meu Tarzan. Cuida do teu Tarzan, que tá bem filha da mãe. Vamos lá, então, pra próxima. Já se encontraram com alguém do Tinder? Já. Ainda não. Eu nunca tinha. Nunca. Ainda não deu tempo. Quando eu era solteiro, eu não assistia. Em breve, eu pretendo. Eu já sempre falei aqui. Deus me livre. Negócio de Tinder. Encontrar com gente que eu nunca vi nada. A gente tá mó bolas pra cá sair. Não, você é safadona. Você sai. É a Nicole usando as pessoas do Tinder. E tá tudo bem também, gente. Tá tudo bem. Tá muito não. Eu já. Olha, eu até quero sair. Inclusive, Eduardo, se você tiver me assistindo. Gada apaixonou. A gente, só falta você pra eu dizer sim pra essa pergunta. Olha, eu tenho um Tinder que falou pra José Paul Grande. Tá assim, vou baixar. Tomar banho com alguém que você, né, tá dando uns pega. Ou tomar um banho sozinha. Tomar um banho sozinha. Depende da situação. Porque às vezes a gente não tá adequada, né? E o cara quer tomar banho com mais tempo. Não tá essa depilação. A lei fica pra você. Ai, eu não. Ai, eu não. Ele não quer tomar banho, não. Ele quer manguasca com você. Isso ele quer. No banheiro não tá, né, gente? Ô, louco, foi pra ele. Acho que não. Não, eu me escorrega. Tá assim. Ô, louco, foi pra ele. Esse dia eu tava tomando banho e escolher na... Aaaaaah! Ô, eu tô tomando banho, eu falei pra ele. Eu vou recorrer na banho de cupido. Você não tem namorado. Não, era a hipótese. Ah, recorrer no shampoo. Foi o sódio. Fondeticamente. Fondeticamente falando. Com quantos anos vocês perderam a virgindade? Uma semana pra fazer 18. Mãe, foi tarde também, foi 19. 23. Pelo amor de Deus, Paulo, ele tava aguardando pros mortos comer. Nossa, a Dara que fez com 22, você não tá falando nada? É, 22. Tudo bom? Não. De você, Nicole. A Nicole tá com 14. A Nicole com 14 na construção. É que ela já falou, falou no meu vídeo, lá no meu canal. A pedra, a pedra entrou na peça dela, ela gritou, ardeu, safada. Ai, eu perdi com 15 anos. Ai, eu perdi com 15 anos. Ai, eu perdi com 15 anos. É uma criança. É, eu perdi. Era o meu namoradinho. Foi com 15 anos. Mas é que a Nath é de outra época da nossa, né? É, evoluída. É diferente. Minha mãe, minha mãe, minha mãe me deu umas coisas dessas, que eu sou... Eu não me mando a construção de a Nicole. Sim, a Nicole perdeu na construção mesmo, parça. Deitou a luz de novo. Bateram margamassos. Margamassos. E a mãe da Nicole assistiu na pedrada. Só na pedrada. Literalmente na pedrada. Literalmente na pedrada, na tijolada. Não, não vai falar o nome da minha mãe, não. Mãe da Nicole, você que pariu ela na construção, tá, filha? Dona Silvana! Próxima pergunta. Entre quatro paredes rola tudo? Quase tudo. Quase tudo, é. O anel não vai. Não. Quase tudo, todo totalmente mesmo, não. O anel não sai, entendeu? O que você quer saber de mim? Pergunta pra todas. Usa algum método anticoncepcional? A fé. Atualmente não. Já usei o Dio, mas o meu corpo expeliu. Qual que você usa? Café. Café? Café. O que é café? Vai, amiga. A fé de Jesus Cristo. Quando for no tempo de Deus, vai ter. A bolinha que a gente quer café lá. E eu vou usar café, então. Como é que faz? Passa lá? Só no chão. Aí você fala, vem, tem mais de folhinha aqui. Não é nada, não. Ah, o café. E tem o filtro, né? Eu, no momento, eu não uso. Eu tomo um método. E, gente, onde vocês falam aí nos comentários que tá gritaria aqui, o bicho é uma bagunça? Porque tem muita mulher e todas as entidades de tabu das perguntas. Então, nós queremos desabafar uma calcão. E a gente tem folga. 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 Já ficou com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? E não falou de beijo. Não. Ah, não. Tá louca? Eu tenho amor no que eu tenho. Até hoje. Deus do céu. Também nunca fiz. Nunca tive vida, não. Ah, vai que... A Nicole e a Vanzo, acho que... Acho que fariam. A Vanzo, por que a Vanzo? Sei, mas é a minha alternativa. Ah, sai daí, filha. Eu só tive três namorados na vida. Você quer que eu participe? Ah, entendi. Foi uma indireta. Vai estar assim, indireta. Eu participo gravando, Vanzo. Ah, tá bom. Vou ter uma coisa pra guardar pra você. Fala, Irene, fala o que tá no seu coração. Tipo assim, dois ao mesmo tempo físico ou você estando com um enquanto na cabeça? Nossa! Parece melhor pra você também. Irene, pode ser também. Já? Já. Meu Deus! Mais alguém? Que polêmica é essa? Não, só foi polêmica. Essa me deu medo. Todo mundo aqui também, viu? Não, 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 não. A mãe pode morrer? Pode, porque eu só disse que falam... Sara, amanhã, 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 nós também não soube lá. Só fiquei com um e foi pessoal, o que é que eu amei, então eu não tinha o que fazer, né? Beijava um, ai que boca gostou saliente. Sabe? Ah, é. A Nicole já. A Nicole já e nós sabe. A Nicole já e nós sabe. A Nicole já e nós sabe. A Nicole é... Não, a Nicole é... A Nicole é super desenvolvida, sexualmente, tá bom. Continua. Polêmicas. Cospem ou engolem. Ah, preto, gente, que pote pra aprender essa. Tá meia pesado aqui já. Tem sabor tique e boa. Meu Deus! Engole no você. Não, hospe, Deus me livre, vai morrer no vento. Irene. Com certeza, escateça, mano. Que? Joga fora. Ou então você faz aquela coisinha, ou você faz aquela... Você já fez, né, Nath? Quero que você esconde na mão, finge pro boy que engoliu, aí joga tudo assim, do lado da caminha, assim, abre a mão bem devagarzinho. Olha a cara dele, tem que engolir. Fazendo o rosto que é bom. A Nath tá fazendo assim, por debaixo da câmera, vai. Ai, você tá ali, trabalhando. Deixa eu falar. Você tá ali, né, corda de alpinista. Aí que eu percebi... Opa! Gente, eu cuspo, Vanecinha. Eu cuspo, Vanecinha. Eu desvio, ó. Meu desvio, meu desvio. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Meu cabelo, não. Meu cabelo, não. Espera aí, senhor reporter. Você acha que é bom? Toma então. Toma, toma de volta, Fernanda. E quando leva um susto, aí entrou aquela gotinha, tá grosso aqui. Ahhhh! Com cabeleirinha. Nossa, que dojo! E saudável. Aí você vai também. Ai, que dojo, né? Você falou que fez isso. Faz a garganta pra garganta. Que dojo. Mas é grosso demais. Gente, próxima, tá além dos limites. Já pesquisou besteira na internet? Não. Paulinha, você tem a cara de ficar a primeira que pesquisa. Ela é pornográfica, assim. É de YouTube, ó, direto. Não, gente, não. Não, eu já vi, assim, mas... Ai, eu não sabia. 10 vídeos, 10 vídeos. Você, Vance. Eu já. Dara. Nicole. Irene. Já. Curiosidade, gente. É ser humano, pô. E antes eles não é tipo... Eu entrei uma vez dentro de uma amiga. Eu falei assim, vamos ver como que é. Aí nós entramos e damos muita risada. Aí nunca mais depois. Não, eu também não. Não, é pra gente ter só curiosidade. Vai ter curiosidade. Como é? É, é. É assim, depois que eu descobri que tudo é muita mentira... É. Até o ano. É verdade, velho. Posso trocar de coisa com o passo de dente? Posso trocar o cano da sua casa? É verdade. É um encanador. Vá assim, menina, com o passo de dente. Aí, tipo, quando eu descobri que é muita mentira, aí perdeu a graça. E vamos pra última pergunta. Vocês estão preparadas? Sim. Eu acho que não. Quando foi a última vez que vocês já... Pim, 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 pim? Nossa. Quase 84 anos. Eu já nem queria mais. Não. É, casadinha? Morra assim, vai assim. Paulinha. Aí, filha, nem vou contar. Vocês vão chorar a minha história. Não vou contar, não. Irene. Tá, tá. Quase um dia. Oh, olha aí. Nicole. É 84 anos atrás. Daritia. É 84 anos atrás. A Nicole é 84 anos atrás. Darinha foi ontem e hoje é noite. Não, foi ontem e hoje é noite. Hoje é noite. Hoje é noite. Hoje é noite. Hoje tem... Prova. O Jucão vem aqui. Gente, eu também não sei quando foi a última vez. Ah! Não tinha ouvido a participar matriz. Ah, achou tudo aqui, não? Ah, eu também. Não, não quero participar. Tira aqui então. Vai, tira. Faz tempo, gente. Não honrou a calcinha preta. Faz um dia. Não faz nem nada. Para de medir no seu vídeo o que é feio. Ela fica nem vermelha. Vem comigo. Agora eu fico. Pior que eu fico. Você jura pra tua mãe? Não. Você não transou ontem? Não, não jura pra minha mãe. Pecado. Amada. Filha da mãe. Paulinho, e você? De novo? Você. No ano de 74, a Paula transou. Tinha um dinossauro andando por aí. Eles participaram no momento. Mas eu tenho dor do Eduardo quando chegar. Porque ela vai se sacrificar agora. É, Eduardo. Você não sabe, ela tá te esperando. Bom, gente, o Eduardo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham ouvido um pouquinho aí. E lembrando que esses tipos de assuntos não são tabu nenhum pra você não deixar quieto. Pra quando alguém comentar, você vai ficar tipo chocado. Somos mulheres, conversamos sobre isso no dia a dia. Homens também conversam. Homens também conversam. Então a gente só trouxe essa versão pra vocês. Também pra vocês se sentirem mais próximos da gente. E saber que nada é esse fuzuê que muita gente faz. Agora vocês tão bem próximos, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe muito o like. Se inscreva no canal. Se não for inscritos. O canal das redes sociais são todos aqui na descrição. Um beijão. Tchau. Fui. Fui. Caraca, eu vou até jogar calcinha lá. Piu. ��요. Tchau. Tchau. Tchau.